Neste dia eu me senti um zero à esquerda. Fica comigo aqui que eu vou te contar uma história que finalmente eu sinto liberdade de contar. Como todo mundo sabe, eu sou ex-integrante do Renascer Praise. E se hoje eu sinto liberdade de contar essa história pra vocês, é porque essa história já foi mais do que resolvida na minha vida e com as pessoas envolvidas também. Quando a gente estava envolvido na produção da gravação do Renascer Praise 16, eu acho que foi de todas as gravações a que a gente estava mais preparado pra tocar. Porque a gente ensaiava muito. Quando chegou perto da gravação, duas semanas da gravação, uma turminha resolveu ir embora. Não vou citar nomes, não vou falar nada. Só falo pra vocês que uma turminha resolveu ir embora da igreja e sair do Renascer Praise. Mas eles avisaram isso duas semanas antes, ou uma semana antes do evento. E aí todo mundo ficou chateado e sem ter o que fazer. Eu tive convite pra ir também, não quis ir, com aquela coisa de lealdade e tal. E eu fiquei. Como se não bastasse, a gente não teve outra forma de realizar o projeto, a não ser pedir pra aquela galera que saiu que ficasse pelo menos até o dia do evento. Opa, tudo bem? Pelo menos até o dia do evento, porque aí a gente não ia ter problema de chamar pessoas em uma semana pra tirar todo o repertório. Ia ser impossível de acontecer. Chegou o dia, todo mundo ressabiado, né? Toda a galera que estava saindo meio sem saber como relacionar, como falar, chegaram pra tocar, como haviam combinado, iam ajudar. E o pessoal de casa, no caso o pessoal do Renascer Praise, da direção, não sabia também quem ia ficar e quem ia sair. Não é? Não dava pra saber quem ia ficar na igreja, no Renascer Praise, e quem estava indo embora. Como resultado, Bispa Sônia mandou que não filmasse a gente. E eu tô lá tocando no evento, em um evento maravilhoso, e tô vendo que a câmera não olha pra mim e não filma. E eu cheguei a baixar e pedi assim pro cinegrafista, eu tô aqui em cima, cara, não tô aí embaixo, porque o cara só filmava a minha mão. E eu não entendi o que estava acontecendo. Beleza, passou o dia da gravação, e aí eu fui na Sony com o pessoal. Eles botaram a gente num avião e levaram pra Sony pra assistir o DVD. Que lindo! Até que chegou a hora de assistir. Primeira música, segunda música, terceira, quarta, quinta, cadê eu? Eu só vejo minhas mãos. Olha, gente, eu comecei a ficar mal. Fiquei assim, com o semblante fechado. Voltei pra São Paulo emburrado e comecei a ir pra igreja com cara feia, com aquela cara de desgosto que faz todo mundo se sentir mal perto de você, sabe? Parece que a minha missão era escurecer o ambiente que eu chegasse. Onde eu chegava, ficava cinza. Chegou o ponto da bispa Sonya me chamar no camarim dela pra perguntar o que estava acontecendo. Como se ela não soubesse o que estava acontecendo. E aí eu contei tudo o que estava acontecendo e ela conversou comigo, e a gente se explicou lá e ela me explicou e tal. E eu pedi desculpas pra ela me entender com ela. Só que quando chegou em casa, eu não estava plenamente convencido. Cheguei em casa, fui orar, fui pedir pra Deus uma resposta. E eu queria saber a opinião de Deus sobre isso tudo. Tipo assim, você concorda com isso? O que estão fazendo comigo? Eu me senti injustiçado, eu me senti mal, eu me senti traído, porque eu era um dos caras que ficou e eu tinha sido cortado daquela forma. Olha onde estavam os meus valores, gente. Olha aquilo que representava pra mim amor. Quer dizer que prova de amor pra mim era deixar com que eu aparecesse no filmagem, no DVD. E ali eu comecei a escrever uma letra e a letra falava sobre a entrega. E adorar é entrega, entrega do nosso melhor. E eu comecei a escrever, pra me aproximar de ti, eu tenho que me afastar de mim. E pra engrandecer o teu nome, eu tenho que me esquecer do meu. É preciso matar o meu ego, é preciso morrer para o mundo, é preciso dominar a carne e me sacrificar no teu altar. Pra ouvir a tua voz é preciso me calar. Sacrifício de louvor, minha vida em teu altar. Pois eu sei que sem a tua graça, sem tua graça eu nada sou. Por isso te clamo, dependo de ti. Me aceita, me toca, minha vida renova, eu te ofereço minha vida em louvor. De hoje pra sempre eu não mais serei o mesmo. Me entrego corpo e alma para ti. E essa letra, ela foi uma surra na minha alma, porque a minha alma clamava por reconhecimento humano. Quando eu estava indo para o caminho totalmente oposto daquilo que é a vontade de Deus. E Deus falou comigo naquela noite, naquela música. E eu só estou contando essa história pra você hoje, porque eu já gravei essa música no meu CD ao vivo em 2000, no final de 2012. E no ano passado eu tive a oportunidade de ser um dos palestrantes num evento que teve na Renascer em Cristo, chamado Worship Coaching. E nessa palestra a Bispa Sonia estava lá e eu pude falar toda essa história e contar essa história. A Bispa se apaixonou pela música e essa música acabou entrando no Renascer Praise. Eu entrei para o Renascer Praise, fiquei oito meses ali, gravei essa música. Parece que a minha missão era voltar e deixar aquela música naquela história. Não sei o que vai acontecer daquela música no Renascer Praise. Mas o que interessa é que ela ficou lá registrada e eu pude deixar a minha história escrita ali. E não é minha história, né? É uma história que Deus me deu, uma história de entrega, uma história onde eu experimentei na carne aquilo que é você se esvaziar de você mesmo. Eu tinha que sacrificar o meu status, vamos dizer assim, porque o que representava status pra mim era eu ter a foto num DVD. Eu me contentava com aquilo, mas pra Deus aquilo é muito pouco, aquilo não representa nada. E Deus tem feito coisas grandes na minha vida, inclusive voltar lá e ser um dos palestrantes de um evento. E isso tudo que eu estou contando pra vocês não é questão de mostrar ou provar nada pra ninguém. É questão de você se convencer de que quando Deus está no controle da tua vida, todas as coisas cooperam para o teu bem. E até as perdas. A gente costuma correlacionar as perdas com vontade do inimigo. Porque o inimigo quer, veio pra matar, roubar e destruir, ele quer matar a gente, destruir nossa vida, tirar o nosso sucesso. Mas peraí, será que o nosso sucesso é tão importante assim quando a gente não entende o que é sucesso, né? Porque sucesso está mais ligado à sucessão e deixar um legado do que você construir algo pra si. Algo que é nocivo, algo que de repente é perecível. Um sucesso efêmero, um sucesso que hoje explode e te leva para os Estados Unidos e para o mundo e amanhã ninguém sabe mais quem é você. Vale a pena? E eu me questiono. Eu acho que o que vale a pena é você ter um relacionamento que se perpetue com Deus. Bom, eu estou contando essa história pra vocês, gente. Tinha uma porque é uma história que precisava ser contada, é uma história que aconteceu há muitos anos atrás, mas que me deixou uma boa lembrança, uma música bonita, o carinho e o reconcílio. E também pra dizer pra você que se você passa pela situação semelhante, às vezes você está se sentindo menosprezado, está se sentindo pequeno. Saiba que pra Deus o que importa é o tamanho do teu coração, não é a visualização, o vislumbre das pessoas em te ver. Você tem que ser excelente naquilo que você faz e fazer o melhor possível. Mas às vezes o homem não te percebe como você gostaria de ser percebido, mas está tudo bem, porque se você tem a plena consciência de que está fazendo o seu melhor, você tem que entender que você não vai agradar a todos. Isso é impossível, porque a única forma de você achar, pelo menos se convencer de que você agrada a todos, é sendo medíocre, é fazendo a média daquilo que vai convencer as pessoas. Mas você não tem que convencer, você tem que transformar a vida das pessoas e pra isso você tem que escolher o seu caminho, qual é o propósito de Deus pra tua vida. Se conecte com isso e o resto ele vai fazer. Bom, é isso galera, queria só registrar essa história pra vocês. Se você gostou, deixa teu like, deixa um joinha aí, compartilha, cita os teus amigos e ative a notificação, porque toda vez que eu estiver online você vai ficar sabendo, tá bom? Deus abençoe e até a próxima, tchau, tchau.